Fala craques, tudo bem? Olha, hoje eu quero passar para vocês um treino que para mim foi muito importante na minha formação e tem sido também importante em toda a minha vida esportiva, que é o treino do paredão. É um treino muito simples que você pode fazer sozinho, não precisa de mais ninguém, só uma bola e uma parede. Qual é o grande benefício desse trabalho? Domínio, passe e você vai precisar ter esse controle do tempo da bola. Aonde você vai precisar se posicionar mais para frente, mais para trás. Isso simula muito o que acontece no jogo, a questão de passe, primeira, segunda bola, domínio, controle. O grande segredo a respeito de velocidade, não é só o quanto você é capaz de correr, mas o quanto que é você capaz de antever a jogada, porque se você sair um segundo na frente, se você conseguir dominar a bola e ter um segundo de vantagem para o teu adversário, você é mais veloz do que ele, você não precisa ter mais velocidade com o corpo, porque você está tendo mais velocidade com a tua inteligência. A didática desse treino é o seguinte, a gente começa dando passe no chão, passe e domínio. Depois vai ter o passe, a bola quica uma vez no chão, você domina, passa na parede. Depois é o passe e você vai precisar dominar ela sem deixar cair. Domina ela, não deixa ela cair, bate de novo, domina, bate de novo e em último lugar, você bate ela na parede de primeira sem deixar ela cair no chão. Assim você vai aprimorando, começa devagarinho, começa com ela no chão, vai aprimorando até você conseguir chegar no nível mais difícil aí na parte 4, que vai deixar você ainda mais perto, de mais velocidade no jogo, para que você possa se aproximar da realização do teu sonho. Então chega de conversa, vamos para o treino! Tchau! 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 Tchau!